Eu agora estava vendo um companheiro com uma placa livre, que ele estava escrito assim, Lula, me perdoe, porque eu acreditei na Lava Jato. Veja, companheiro, você não precisa ser perdoado porque você não cometeu nenhum crime. Quem cometeu crime é quem mentiu para você. Quem cometeu crime é quem induziu você a acreditar numa mentira. E você sabe qual foi o papel da televisão nisso. Você sabe qual foi o papel das rádios nisso. Tentaram vender. Hoje eu estou aqui, de cabeça erguida, conversando com vocês, porque quem não deve não teme. E eu fui educado, eu fui educado por uma mulher analfabeta que morreu aos 65 anos de idade. Mas se tem uma coisa que ela deu para os oito, o filho dela foi vergonha na cara. Foi não pegar aquilo que cresceu. Foi ser honesto e decente. E foi gostar do povo. É essa formação que me diz que eu não preciso te perdoar porque você foi enganado. E eu já perdoei até quem te enganou, porque nós vamos vencer essa gente e redemocratizar esse país. E aí E aí E aí E aí